Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa, uma galinha aí hoje, tá com três pintinhas, essa daí ó, a primeira tá com berruga hoje, hoje eu vou cuidar dela, vou colocar ela pra lá, pra ela entrar ali, colocar esse remédio que eu comprei na pecuária, marca dele aí, berruga, vou colocar na água e um pouco na região onde tá ferido com a berruga, tá entrado nesse momento ali, vou fechar ela, vou pegar o pintinho, né, é bem arisca um pouco, mas não consigo pegar ela, vou fechar aqui, aí galera, aqui tem a forma de como usar o medicamento, a que fala aqui ó, faz contém 20 metiméria, adicione 20 gotas de oral diretamente em cada litro de água, os bebedores, tá vendo aqui, vem aqui em cima, aí que tem o bebedor aqui dela, aí eu vou colocar remédio aqui de berruga aí eu vou fazer isso agora, vou colocar aqui na água e tentar colocar nele também, como aqui, pô, ficar no bebedor aqui, coloca as, mas se esgoto tá bom, aí, agora eu vou tentar pegar ele, né, deixar a câmera por aqui gravando. aí eu vou pegar ele, vou pegar ele, vai virruga na cara, viu, tá bem, já viu, deixa eu ver o barulho aí, não é, normal, né, tem algum abençoado aí, que tá fazendo alguma coisa aí, e no serviço motocicleta esse aqui é o pintinho né eu passo o remédio que seja a cabeça aqui na região que tá na região que tá machucado e aí 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 eu vou colocar aqui uma colher para ela também acho que é bom deixar isolado né porque eu para ela ir aí e aí é isso galera só tem um abraço